Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta pra gente começar nosso dia bem, né? Gabriel, quinta-feira chegando, amanhã é dia de jogo do Vasco, e meu irmão, esse jogo não vai ser fácil não, contra o Remo, lá em Belém do Pará, o Vasco já tá em Belém do Pará, pra esse jogo contra o Remo, que se tornou ainda mais importante, né galera? Eu venho falando aí, né? O Vasco precisa somar três pontos nas próximas rodadas, pelo menos até acabar aí o primeiro turno, pro Vasco terminar próximo do G4, né? O Vasco teve no G4, todo mundo, ah, o Vasco entrou no G4 pra não sair mais. Não é assim, tem jogos pra acontecer e o Vasco hoje tá na quinta posição. Galera, irmão, o bicho vai pegar amanhã, hein? O Vasco tem uma série de desfalques, e quais seriam as opções dentro desse elenco, né? Que é uma colcha de retalhos, né? Um elenco mais uma vez montado na aposta e mais uma vez falhando nessa situação. Quero saber a sua opinião, então segura aí que a gente já já vai começar essa resenha. Antes disso eu vou te chamar pra participar do sorteio que vai acontecer agora, sexta-feira, tá? No pós-jogo, a gente vai sortear mais uma camisa da capa modelo suporter. É, meu amigo, 100% de graça, pago pelo Amo Vasco pra você. Como é que faz pra participar, caveira? Faça pra caramba, cara. Tem que ser inscrito no canal, se você não é inscrito, tá dando mole, é de graça. Botãozinho vermelho e branco aqui, ó, já aperta o inscreva-se. Do lado tem um sininho, já aperta nele também pra receber as notificações dos vídeos, né? Novo vídeo pintou, você clica, assiste o vídeo, né? Dá o seu like e comenta. Aqui o programa é feito no formato resenha, trocando ideia. Então tem muita coisa pra você comentar e ficar dentro dessa brincadeira que a gente faz no fundo do nosso coração pra alegar o vascaíno que tá difícil ser vasco. Então, ó, vinheta tá vindo aí e eu já tô voltando pra iniciar essa resenha maneira. Não sai daí não. Vamos começar essa resenha, né, cara? Tô muito preocupado, muito preocupado com esse jogo. O Vasco vem numa batida muito forte. Jogo sábado, né? Jogo terça, jogo sexta, não tá legal, né? Mas é a Série B, é o calendário do futebol brasileiro, né? Que nunca conseguiu se construir um calendário decente, né? Aliás, né, a Organização do Futebol Brasileiro já foi até pior pra você ter uma ideia. Pra você que acompanha há menos de 20 anos, acredite se você quiser, hein? Há 30 anos atrás conseguia ser pior do que obtendo hoje aí, né? E o Vasco vai a Belém, já tá em Belém, né? Com um time muito cansado, né? E com alguns desfalques, né? Apesar da volta do Germão Cano, nosso artilheiro tá de volta, né? O Vasco que jogou com o Figueiredo ali na frente, meu amigo, muito perdido, né? Não sabia muito aonde tava. Graças a Deus o Germão Cano volta. Mas o Vasco tem aí uma série de desfalques, né? E eu queria saber a sua opinião sobre esses desfalques. A gente vai começar aqui pelo Leandro Castanca. Leandro Castanca no início do ano, né? No final do ano passado, muitos vascaínos queriam que o Castan fosse embora, né? Aquela renovação que a gente queria que acontecesse e acabou que o Castan ficou. E hoje, galera, não tem como negar. O Castan é, sim, o nosso melhor zagueiro. Tem um problema grave com o Castan que ocorre com grande parte do nosso time, né? Um jogador de uma idade mais avançada e que sofre com esses longos trajetos, né? Deslocamentos da série B, com jogos três vezes por semana. Não vai jogar todo jogo. E quando jogar todo jogo, não vai jogar todo jogo bem. Leandro Castan, Romulo, Marquinho Gabriel e outros tantos, né? A gente esbarra nesse problema, né? E aí, meu amigo, mostra toda a fragilidade do elenco do Vasco. Porque pasmem, pasmem, meus amigos. Olha as opções que nós temos pra amanhã. Miranda, Hernando, Ricardo Graça e Ulisses. Então, meu amigo, é muito provável que a gente entre aí com Miranda e Ricardo Graça. Espero que o Ulisses não invente de colocar o Hernando no time principal. Não invente linha com três zagueiros. O Hernando vai atrapalhar. O Hernando não tá bem. O rapaz tem que ficar no banco pra ajudar a gente, pelo menos, a ter o menos risco de ataque do coração. Porque assistir o Hernando jogar, pô, já tô. Eu tento proteger os caras, não falar mal, mas tô de saco cheio, cara. Os caras tão maltratando demais. Todo jogo é aquela ansiedade. A gente termina o jogo com aquela ansiedade. Então, eu espero que ele entre aí com Miranda e Ricardo Graça. A oportunidade do Ricardo Graça de tomar a titularidade até do Castanho. Ricardo Graça teve bons momentos dentro do time titular do Vasco. Quem sabe o Ricardo Graça, né, traz aí um pouco mais de saúde pro time titular do Vasco. E vem aí inspirado pelo ouro que ele ganhou, né, lá no Japão com a seleção brasileira. O ouro olímpico, galera. Um outro cara que tá de fora, que também sofre muito com essa situação dos longos deslocamentos. e joga bem o jogo, joga outro jogo mal, justamente pela parte física, é o Léo Matos. O Léo Matos tomou o terceiro cartão amarelo, não joga. E aí acontece aquela situação, né. O nosso lateral esquerdo, que não é a melhor posição dele, a melhor posição do nosso lateral esquerdo é a lateral direita. Mas ele joga na lateral esquerda. Olha que loucura, hein. Então, o que que vamos fazer? Existe a possibilidade do Zeca ser deslocado pra lateral direita, aonde ele joga melhor. E nós temos a volta do Riquelme, né, que viajou com o time. Riquelme do lado, o Zeca do outro. Vamos ver como é que o Riquelme vai tá a ritmo de jogo, né. Porque a outra opção seria o nosso lateral esquerdo continuar na esquerda, onde não é a melhor posição dele, e nós entrarmos com o Caio Tenório. Eu, particularmente, gosto do Caio Tenório. Mas eu gosto do Caio Tenório jogando na linha de frente. Apesar de que esses times da Série B não atacam tanto, o Caio Tenório acho que ainda tem que aprender, mas só jogando que ele vai mostrar que ele tá evoluindo taticamente na parte defensiva. Eu acho que o Caio Tenório é o melhor lateral direito do Vasco na parte ofensiva. Não tô falando da parte defensiva. Da linha do meio campo pra frente, eu prefiro o Tenório do que qualquer lateral do Vasco jogando pelo lado direito. Queria saber sua opinião. Eu vou dar a minha opinião aqui. Pra mim, joga o Riquelme de um lado e o Zeca do outro. Pra gente ganhar o Zeca e ganhar o Riquelme. Porque se a gente jogar com o Tenório, a gente ganha o Tenório e perde o lateral esquerdo. Porque o Zeca não tem condições de ser lateral esquerdo. Marquinho Gabriel fora. Vou riscar aqui, ó. Bônus. Bônus, tá? Cansado do Marquinho Gabriel. Não come e dorme. O cara parece que tá na praia. Parece que tá na esquina tomando a cerveja com os amigos. Vou nem falar que é ruim pro Vasco, que é desfalque, tá? Entra Sarrafiore. Entra quem for, meu amigo. Sarrafiore vai jogar ali, tá? Mas Marquinho Gabriel, já paciência, já esgotou. O cara é um corme e dorme de primeira, meu amigo. E aí, alguns outros desfalques aí do Vasco. Morato com Covid. Galera, o Covid atacando. Espero que o Covid não pegue em outros jogadores do Vasco, tá? Bruno Gomes, esse sim faz falta. Com aquela lesão paravertebral, né? Vamos ver como é que ele consegue progredir. Muito provavelmente não tá com dor, mas tá fazendo um fortalecimento pra voltar 100%, né? Futebol profissional exige muito, realmente precisa fazer um condicionamento ali pra voltar 100%. Daniel Amorim, com aquele azar, sentiu um edema na coxa na hora que ia ser titular. Azar? Tá fora também. E o Michel, cara? Eu vou parar de trazer o Michel aqui nessa lista, galera. Porque o Michel é brincadeira, né? O Michel tá no SPA de São Januário. Já não joga há um tempão, né? E recebendo dinheiro aí do Vasco, né? E o Vasco vai aí receber o Remo. Galera, jogar contra o Remo, né? Lá em Belém do Pará. Não tem empate, né? O Vasco precisa buscar a vitória. Porque se o Vasco não vencer do Remo, não vencer do Vila Nova, né? Que venceu agora 1x0. Não interessa se vai jogar bem ou jogar mal. O Vasco precisa trazer os três pontos pra não ficar pra trás nessa corrida pelo G4. Porque, galera, existe uma diferença entre a ponta da tabela e a ponta de baixo. Galera da frente tá se distanciando e o Vasco tá indo junto. Se o Vasco deixa de pontuar, o Vasco fica pra trás. Se a gente precisa, assim, acordar, terminar esse primeiro turno bem pra poder voltar pro segundo turno 100%. Beleza, galera? Quero saber a sua opinião nessa montagem, nesse elenco aí. Tem gente que vai fazer falta? Como é que você montaria esse time titular aí? Escreve pra mim, já comenta e aproveita pra estar inscrito aí, né? Naquele sorteio maneiro de uma camisa oficial da capa modelo suporter. Tô indo nessa, galera. Bigode já, já. Volta mais tarde aí com aquela resenha maneira. Ó, saudações vascaínas aqui, é muito Vasco. Tchau. Tchau. Tchau.